Música Tchau das senhores galerinha do YouTube, eu sou o Portugues e to começando aqui mais um vídeo pra vocês Bom rapaziada, hoje estamos aqui em mais um dia na nossa Manson Breakfast Pra começar aquele vídeo toperson aqui nesse canal Moleque, hoje eu vou renascer àqueles desafios antigos que a gente fazia lá nos Estados Unidos com os meninos E eu vou fazer com os meninos aqui, vou chamar eles pra participar e vamos ver se eles topam O que a gente vai fazer hoje de desafio? A gente vai fazer o desafio do quente ou frio Eu vou explicar tudo certinho, vocês vão entender, mas antes eu quero pedir pra vocês deixarem aquele like pesado Se inscrever no canal que é muito, muito importante, ajuda demais, demais, demais da conta Então mano, dá essa moral pra nós aí, clica no sininho pra você receber todas as notificações E saber quando sai vídeo aqui, que tem vídeo todo dia ao meio de e-mail Então se você não recebeu notificação, meio de e-mail tem vídeo aqui Então você já sabe, não falha, tem vídeo, é nóis, fechou? Bom, vamos lá chamar rapaziada pra participar desse desafio Que daqui a pouco eu vou explicar tudo certinho como que funciona e vocês vão entender É um desafio com comida, eu acho que vocês vão gostar, é da hora, vocês vão dar risada e vai ser legal Vamos subir lá ver se a gente encontra alguém pra participar Nossa, eu achei que tava chovendo já, começou a pingar ali Tá um tempão de chuva, que choveu agora há pouco aqui, não sei se dá pra ver, ó Tá tudo moeado aqui, tava chovendo Eu não sei se é só você, mas tipo assim, de dia eu não gosto muito de chuva não Eu gosto de sol, tá ligado? Pra poder fazer as coisas Quando chove, aí você tem que ficar só dentro de casa, ficar no lugar coberto Eu não gosto muito dessas coisas não, prefiro quando tá sol pra poder utilizar tudo Tá dando esquema aí? O Clebinho tá me ajudando aqui a preparar a caixa pra gente fazer o desafio Vocês vão entender, a comida tá tudo lá na geladeira, né? Tá, tá tudo lá, já não vi Fechou, o cara tá até concentrado aqui pra arrumar a caixa aqui, o bagulho vai ficar top Vai ficar bem feitinho, né? Preciso achar o primeiro participante Eu vou lá no quarto do Argan Hello? Tem um desafio pra você, tá? Vou participar? É com comida Com comida você vai, né, seu vagabundo? Vamos fazer um desafio de quente ou frio Eu vou te explicar certinho, mas você topa É com comida Estragada? Não, não, tudo comida boa Confia Tá bom Vou chamar os outros dois animais aqui do lado Onde nós iremos nos reunir? Acho que lá na churrasqueira é um bom lugar Enquanto o Aranjo já tá indo lá, eu vou ver se tem mais duas pessoas aqui Deixa eu ver se o Gustavo tá aqui, eu acho que não deve tá Gustavo, Dugu, Piqui, tem Piqui aqui comigo Não, ele não tá aqui não Deixa eu ver o outro aqui Nossa, que susto Eu tava atrás de vocês Por quê? Fazer um desafio lá de comida, bora Eeees Havanha A Havanha tá aí também? Tá Ô, Vies Bora fazer um desafio ali com comida? Você confia? Só vou colocar pra André Você confia? Não, eu vou participar também Não, desafio de comida do Portuga eu confio Isso é trollagem Esses dias ele fez eu comer macarrão Macarrão de? Elástico Não, mas não é não, é desafio mesmo, já chama o Aruan Vai ser da hora É desafio de comida? Com comida Vamos lá chamar o Aruan então Não, o Aruan já tá lembrando Tá lá na piscina Iiii Eu só vou colocar o vídeo pra renderizar aqui e bala Então vamos, então, você topa? Topo Bora Só o princesa aqui que tá com dúvida Não, eu tô meio assim porque você tá trolando tudo agora Tem que ficar meio de comida na piscina que eu tô vendo nada Não, não tem nada na piscina não, ó, tá louco? É de boa, mas você topa? Topo Fechou, então vamos lá Bora Já deixei preparado aqui no jeito Como que vai funcionar o negócio aqui? A gente tem frio Deixar o friozinho aqui também E o friozinho aqui também Aí a gente deixa um quente Outro quente E outro quente Vai funcionar o seguinte O creme lá tá me ajudando a fazer uma caixinha Eu vou colocar aqui uma caixa E dentro dela vai ter uma comida E aí você vai escolher Se você quer comer ela quente Ou se você quer comer ela frio Dependendo da comida Ela é melhor fria ou quente Isso vai tudo depender da comida que vai tá ali Entendi, entendi Entendeu? Aroã, qual que é o porcentagem desse aqui da merda? 50%, depende da sorte A gente vai saber... Obviamente a gente... Não, a gente não vai saber qual que é as caixinhas Não vai saber A pessoa se tira um sorvete e a gente escolhe quente Aí você vai tomar sopinha de sorvete E você pega uma sopa e tem que tomar gelado Aí depende do seu gosto, né? Tudo vai... É claro que eu vou colocar um cupi noodles aqui E fazer comer gelado Ué, tudo depende da sua escolha Amara a Deus Vai ser 50% de sorte e 50% de azar Tô pronto, vambora Preparado? Também tô Bom, então os três aqui Obviamente eu falei que ia participar e eu vou Como que vai funcionar? O que perder... A gente não vai ter um perdedor A gente substitui no meio da rodada Então tipo exemplo, vamos por ordem Eu vou ser o cara que vai escolher o primeiro alimento Aí eu vou e troco com o Matheus Aí depois em seguida vai o Arwan E o Havanha, fechado? Tá Então eu vou escolher a primeira comida aqui Vou colocar Colocar a caixa e você vai decidir Se você vai querer comer com quente Ou vai querer comer ela fria, ó Uma pergunta Ah, você não especificou É... É só coisa gostosa ou tem coisa ruim? Depende, às vezes a coisa gostosa quente é horrível Não, sim, só que tipo assim, ao ver Não, ele falou pra mim que só coisa gostosa É Então vamos, mano É, eu gosto, eu acho gostoso Não sei vocês É, eu gosto de pepino É, pepino, é pepino quente Então vai lá, sem olhar Vamos lá Eu tô de óculos, não dá pra ver Primeiro alimento vai ser colocado aqui Está colocado Olha Pode olhar Agora vocês têm que decidir Se você vai querer quente ou frio Nós três vamos ter que escolher? Você escolhe o seu O Arwan escolhe o dele O Havan escolhe o dele Tá, eu vou querer Vamos entrar num senso aqui então Eu vou querer gelado Dois da gelada Larga o gelado aí Larga o gelado Não, você vai fazer o teu É Você escolhe o seu Eu vou querer gelado Ah, esse aí é do Matheus Esse é o Matheus O Matheus vai comer gelado Ah, entendi E aí, vocês? Gelado ou quente? Mano, eu vou querer quente Ai, caramba Olha lá Então, Matheus Escolheu gelado Arrua quente Havanha quente E eu me lasquei Posso mostrar? Pode Três Dois Ah, que agoninha Um e Ah, moleque Vamos, time E como eu vou ter que esquentar o sorvete? Ah Vai no micro-ondas A gente derretei Matheus Credo, mano Pode pegar uma colherzinha Pra você ir atrás ali, ó Aqui, ó Tem, tem aqui, mas Nossa, peraí Passa uma aguinha no copo Nossa, e como que não vai começar a ir quente? Então O micro-ondas tá ali, ó Tá derretei Justamente eu fiz isso Vai esquentar tudo Então agora a gente vem aqui Só passa uma aguinha pra nós aí Pro pessoal não reclamar, né? A gente não tem nojo de ninguém aqui, não Mas tá tranquilo Você tem nojo dele? Tem Ah, então tudo bem Você tá passando a limpa A colher Então a gente vem aqui, ó No copinho Coloca isso Gostoso Tem que ter dois copos Aqui, ó Gostoso É, tem que arrumar outro copo Ou não Vai nesse aí, né Eu dou um golinho Agora eu dou um golinho Acabou, ó Nossa Aqui, ó A gente coloca 30 segundinhos no micro-ondas Eu escolhi tudo gelado Pra chegar E deixa esquentar agora aqui o sorvete Pra eles, ó Vocês gostam de bem passado ou mal passado? Muito passado, né, meus amigos? Ao ponto Ao ponto, né? Vou tomar, literalmente vou tomar o sorvete agora Vai 30 segundinhos Vai parecer leite Vai 30 segundinhos Mas 30 segundinhos Deixa eu deixar Tem que ser quente Tem que ser quente pra eles comer Eu tô achando que o Matheus viu Ah, ele escolheu na sorte Você falou no quente O Aruan seguiu o seu Vai falar, Aruan Que você não se... O Aruan certeza que seguiu o do Havanha Jorge, eu já tinha escolher Independente, eu ia escolher quente Eu tava esperando o Havanha Só perguntei em barro E ó Gosta, velho Que merda Gostosinho Só o menos uma vez Uma vez eu tive sorte Amém Oi Cara, você tava no primeiro Olha isso aqui Vela mão Vela mão Nossa, tá servendo, tio Tá quentinho, ó Olha lá Cara, eu comecei Sorvetinho quente Tem que engolir? Creio Tomar um golinho, né? Milkshake? Nossa, não é ruim, não Sério? Leite quente? Nossa É, gostou Só tem que tomar cuidado Pra não dar uma dor de barriga É Mano, é muito bom É bom? Pra caramba Nossa, que bom mesmo Não foi tão ruim Os caras ficam com medo Mano, é muito bom mesmo, velho De verdade Bom, sorvetinho aqui, ó Eu sei que vocês estão de dieta Mas mesmo assim, ó Pra vocês aí, presentinho de sorvete Pode deixar Eu tô nem aí com a dieta Agora, Matheus Você vai lá escolher E eu sento no teu lugar É que parece Galac, mano Nossa, mano Olha, deve ter visto as coisas que comprou Pra me parecer ter uma noção É Não, sem noção Mesmo você ter noção Você não vai saber o que vai escolher Chiu Calma lá Letícia Nossa, o sorvete ia ter doido de barriga Já Pera aí Na hora, a gente cantando Não 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 Pode olhar Olha, ele tá fazendo o joguinho Tenho certeza Desgraçado Pronto E aí Não, não vai dar pra sentir o cheiro Eu posso mexer? Não Tirar a mão E aí, portuguinha Quente ou frio? Vou dar o eu Porque se não rodar, não roda sozinho Então tá bom Então não vai rodar de novo Demorou? Não vai rodar de novo Porque eu vou escolher quente Eu vou no frio Eu vou no frio Tem meio termo Tem morno Temperatura ambiente Vamos rodar de novo Ah, isso Morreu Pode? Pode 3, 2, 1 AAAAAAAA Pô, tô caindo o jogo Eu fiz o joguinho, véi Você caiu Conta aí pra gente, cara É seu canal Você tem que dar o testemunho Caraca, mano Esse aí pra mim tá gelado, né? É, ele dá uma mordidinha já, né? Hot pocket Ah, não Esse é da Seara Foi mal, sadia Vai lá, portuguinho Nossa, um mordidinho Congelado, ó Vai lá, um mordidinho de capricho Isso aqui é o que? É uma mortadela? É pente peru Não, é Parece o que? O que? Peraí, peraí É, aí acho que deram um B.O É Vai ser ruim na hora de morder Vai, portuguinho Vai Nossa, tô gelado Tá aquele gelo no dente Quero ver o meu quentinho Eu quero ver o quentinho também Quero ver o meu quentinho Gente, vamos esquentar pros meninos Dá pra ver Alguém comeu sorvete de pote, ó? Eu e eu Olha aí Portuguinho, acabou de comer um rock pot gelado Que exanchinha de microondas? Você nem viu o tempo que ele esteve Eu já sei de 3 a 4 minutos 2 a 3,5 a 4 minutos Tá comendo bastante esse aí, hein, cara Já fiz bastante esse aqui Ah não, todo mundo já pegou Nossa, e eu abraçando ele É Não peguei não, hein Você explodiu, velho Ai Tá quente? Pouquinho Mas tá bom quente Hummm Ficou bom Ó o resto Ó o comando Aprovado Tava bom o seu português Ah, tava gostando, uma delícia Porque aqui tá, ó Uma beleza Tá, Arwan Hum? Agora é só a vez de escolher Mateu, você senta aqui de volta Hummm Vou comando Coloca o Michael Essa Não, você vai vir Ele devia ter deixado só os caras no desafio Não ajudei, Arwan Vamos ver se ele vai ajudar agora, né Isso, isso, isso Não, isso aqui, ó Esse aqui é bom Não é, né É gostoso Não é, gente É, é bom E agora? Você chegou? Não, queijo Esse aqui Aquilo ali é bom pra mim Esse aí é um, mas esse aí Vem ver se os caras não sabem Olha Caraca, tá parecendo o burro do Shrek Levando Pode ir Meu Deus, galera, não dá pra saber Vai, escolhe os seis aí Você é o primeiro A cara do português Mano Que jogo psicológico Vagabundo Tô com medo de colocar frio E se eu... Bom, eu fui dois quentes Então vão no frio Vão no quente Ai Não sei Eu vou de novo no frio Eu tô achando que eu vou me dar mal Mas só eu vou me lascar Kevin, levanta a mão Quem acha que isso deu bem, levanta a mão Ramonha Já preparou pra comer um kiwi cru? Eu gosto Mas eu posso ser sincero? Eu gosto Mas você lascou Eu também acho Por quê? Porque isso aí é gostoso frio Não, eu gosto quentinho Não, mas é cru Ah, não, mas esse aqui é diferente Mas não tem tempero aí? O kiwi cru, ele é preparado pra ser um kiwi cru Esse aí não É pra fritar Esse aí não é pra aparecer Esse aí é de fritar Então Tá bom É, mas vocês deu bem Vai, Portugues Deixa eu ver, peraí Pra seguir Ô, só, só um salzinho só, mano Você é louco Joga sal, só Se explode, desce se assim é, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, que delícia Não, deixa eu ver Não, tá zoando que isso aqui é bom Não é bom Meio suculento É, isso aqui não tá muito bom, não Ah, hum Se tivesse limão e sal Você vai dar uma revertida na barriga de vocês Por isso que eu falei, Matheus Você vai se lascar Pra comer isso aqui Por quê? Quente vai ser ruim Eu também gosto Eu acho que isso aqui não vai descer muito bem não, hein Não Nem eu curti Não Eu gostei Pode esquentar o meu? No microondas? É Joga uma bolinha aqui e frita É, só vê na panela aí Tá, tá comendo aqui, ó Interessante? Tintim Tintim Coloquei muito na boca e agora eu ia espirar É, eu ia espirar A gente comecei nessa frase sua Tô de boi Tô de boi Tem o quente com o Matheus? Se quiser que eu vou fazer, é já pra ele Daí Tá ferrado, Matheus Acho que você que se deu mal com o Ravonha fritando ali Não, confie nele Será que assim tá bom? Não, só um monte de verdura Não, vai só dourar por fora só Vai espirrar, será? Ô, tá frio o óleo aí Tá nada Sabe o que você tá fazendo? Você tá fazendo coisa errada, Ravonha Não, tá certinho Ui Você gosta de óleo com bastante óleo? Ou com pouco Não faz Eu acho que já tá bom, tá bem feitinho por fora É, já tostou É, você deixa o Ravonha preparar? Então deixa que eu preparo então, Ravonha Tora o fogaréu aqui Enquanto isso, eu vou comer mais um pedacinho cru Ah, você gostou do cru? Eu sei Será que dá pra ter feito? Ó, acho que tá bom, hein, Ravonha Ô, mas você colocar um limãozinho aqui, só fica bom Vira pro outro lado aí Ui Não sei se isso é, eu tenho medo de mexer com óleo Ó, tá bonito Tá ficando bom já Tá ficando bonito mesmo, Matheus Não, tá ficando, tá ficando bonito Ravonha tá mandando brasa aqui Não dá Tenta terminar de fritar o lado ali Dá uma viradinha nele, Ravonha Aqui, vou deixar bem Cuidado Ó Colocou o óculos, Ravonha Tá deixando o bagulho no time Colocou o óculos pra fritar aí, cara Aí, ó, proteção em primeiro lugar Aí, agora sim Agora tá tudo escuro pra mim Vamos lá, Chavinho Ah, moleque Chavinho experiente Chavinho experiente Quentinho pro seu toque Tá mais cuidado que a gente olha aqui agora, rapaziada Tá quente pra cortar? Como é que tá por dentro? Pô, por dentro tá o ponto Deixa eu ver Tá o ponto por dentro, tá vendo? Não, por dentro tá bom Tá só quente, mas tá O negócio é quente É, tá quente Não, que desce Dá um pedacinho Cobão mesmo, quadro? Grabo Cobão Corta o pedacinho pra mim Não, Ravonha, isso é o frio Não pode, é o frio Devolve Devolve Ah Dá um pedaço pra ele Cobão mesmo Vai, agora você senta aí Vai Agora é eu? Última rodada, Ravonha, é o C Hum Vamos lá, olhada, analisar isso aqui É a gente, é a gente que escolhe, né? Não, Ravonha Isso aqui vai ser horrível Esse é ruim Não, não Olha isso aqui, cara Esse é ruim Isso aqui Esse é o ruim Esse, por favor, é esse, Ravonha Não, só precisa Isso aqui vai ser horrível Não, o português já sabe o que foi o que Não Não, esse é o pior Tem que ser, esse aqui é o pior A cor de Deus, eu não posso tirar uma da Ravonha Tem dor de novo Esse vai ser pior Peraí Esse, esse, meu Esse, esse Só pode colocar um Só pode colocar um Então é esse, então Cortu, eu escolhi um também, tá? Ah, meu pai Vai ser bônus Rodada bônus O Michael podia sentar aqui Negativo É tão boa agora Vamos lá Podem erguer Da cabecinha de vocês Que aqui por baixo Tem lá surpresa Para tu Para tu e para ele E aí, mano, o Aroã O que que você acha? Eu acho que Todo mundo já percebeu O que que tinha lá Agora faltando, né? Já sei De acordo com as minhas especialidades E o que eu vi lá É óbvio que eu vou no cliente Demorou Tem certeza? Absoluto 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 Se vocês quiserem que tem bônus Eu que escolhi o bônus Absoluto Todos os bônus Eu lá ainda vou no cliente Só que eu não Peguei coisa que tava ali Digo que tava em outro lugar Não, eu vou aqui Mano Tá portuguita Eu sou diferentão Eu vou me ferrar Mas eu vou me ferrar sozinho Foi em um gelatito O único que se deu bem na parada Foi na Portuga Não sei se Porque na Portuga Irá comer Duas coisas cruas Pode começar aqui esse Esse cocô de cachorro aqui Pode começar aqui esse cocôzinho de cachorro Eu tô mordendo Vocês vão começar aqui que é A gente já acenda o óleo para esquentar Não vai fazer nada Não vai fazer nada Não vai fazer nada Isso aí é ruim? É bem pior que o outro? É bem pior que o outro Tá toso já É bem pior que o outro Portuga É horrível Dá pra comer não É o que isso aí? Almôndega? Não, é quibe Mas o quibe sem ser cru Industrializado Nossa Pagulho louco Que bom Pelo menos vai ter Isso aqui sai tudo de uma vez Ainda bem que vocês deixaram o queijinho por último Queijinho é bom, hein? Toca Dá um queijinho Parece um tablet, mano Um tabletinho, tá aqui? De rubicão de medido Tublerone Aí Que dá uma boa Quem for comer na quente Vamos acender o foguinho e Isso aí é bom Agora você vai ter que comer tudo quente Seus vagabundos Eu vou comer na airfryer Eu vou comer na airfryer Não, olha Tá porque O queijinho vai fazer a onda? Na airfryer? Havanha Tá que a gente vai pegar mais não É Porque vocês já viram que tinha, né? É Miseras Não é burro Não é tonto Meu tá pago Tonteiro Meu tá pago Acho que alguém não se deu mal nessa história não, hein? Bem passado ou mal passado? Como o senhor preferir Tá no quente é Tá no quente Dá aquela Batida na chapa, né? Pra dar aquela sorte O que é? Marshmallow, pô? Nossa, tá ficando uma cor boa, hein? Tá De queimar De morte Nossa, vai ficar uma delícia Isso, batendo também Ó Tá limpando o fogão Relaxa Tá no fogo Tá matando todos os micróbios Tá aquecendo Tá quente Já pra o fogão Queimando as pontas Vai ficar gostoso De todo jeito se lasca Não, vai ficar gostoso Vai mesmo Nossa, assinou Nossa, Matheus Você está pegando Isso aí é gostoso Dá nada, não Eu vou comer Chegou, né, mano? Deixa eu ver Ah, tá fazendo tamarão Ai, manda a brasa Eu vou aqui preparando aqui, ó O Kibe pra vocês aqui, ó Rapidinho vai estar pronto Eu acho que o Ravonha falou Acho que o único que não se ferrou foi o Portuga É mesmo? Ah, mas é gostoso É gostoso, assim, ó Tá bom, eu vou Oxi, de carinha queimada Tá bom pra caramba Tá bom, mano Tá bom mesmo Aí, ó Ficou bom Não acreditando no potencial Ficou bem bom Só falta o Kibe aqui Fazer a tática do chefe Pitico, né? Deixar ali E a hora que ele acender Pode tirar porque já tá bom Ó Cheio tá bom Fritou bonitinho Tintin Ah, vocês pegou um negócio bom Que bizão tá gostoso Aí, ó Belezinha Tá bom, né? Ah, por favor, Júlio Não, obrigado Dá um burguinho? Não, não Dá um burguinho Não, não precisa Vai só Não quer Dá uma mordidinha Que boa Acontece que tudo ficou bom mesmo É, eu falei que ia ser coisa ruim Quem acabou me ferrando Fui eu Só eu que escolhi os errados, né? Mas fazer o quê? Acontece Come teu queijinho aí Não, já comi Sabe, o estômago não tá muito bem Descendo bem, sabe? Tá tudo tranquilo Tá bom? Tá bom Bom, mas é isso, rapaziada Se vocês curtiram o vídeo Quer mais desafio aqui no canal Mano, deixa aquele like pesado Não se esqueça de se inscrever no canal Que é muito importante Agora eu vou na Nessa Um forte abraço Falou e fui